Diz a ela Que eu sou a única A única que te fez tão feliz Diz a ela Que eu sou a única A única que te fez tão feliz Teus defeitos Suporto Teu bem de vez Suporto Dias piores Suporto Diz a ela, meu bem Teus defeitos Suporto Teu bem de vez Suporto Dias piores Suporto Diz a ela, meu bem Tu estás iludido Volta pra casa Aqui tens Aqui tens Tua mulher E o teu bebê Estás iludido Volta pra casa Aqui tens Tua mulher E o teu bebê Volta Não importo Não importo Ainda eu te quero Sofrimento Pra mim tanto faz Juro por Deus Não importo Ainda eu te quero Sofrimento Pra mim tanto faz Juro por Deus Que ainda eu te amo Que ainda eu te amo Ela não te ama Ela te engana Te magoa Ela te magoa Eu suplico Tu estás iludido Volta pra casa Aqui tens Tua mulher E o teu bebê Tu estás iludido Volta pra casa Aqui tens Tua mulher E o teu bebê Volta 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 Ah, ah, ah Uh, uh, uh Eh, eu te amo Uh, uh, uh